Muito bom dia, quinta-feira, um dia em que o Senhor escolheu para estar mais perto de você. Por isso que Ele te chama para esse café da manhã gostoso com o Espírito Santo. Meu querido, não haverá alimento mais gostoso e mais cheiroso do que a presença de Deus e ela vai alinhar todo o seu dia. Hoje nós vamos continuar no nosso tema, a importância do casulo, e também vamos ter uma adoração, um bate-papo lindo com o adorador Tom Gomes, também com o Iares, da gravadora Prime, eles vão falar um pouquinho com a gente, muita coisa legal aí. E olha, fica ligado que tem surpresa para você aí, adorador, cantor, o Senhor realmente tem grandes coisas para você. Então não sai daí, é só um minutinho de você pegar o seu caderninho, a sua Bíblia, abrir seu coração e a gente já volta.